Salve, salve rapaziada, Rimaslo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações aqui do canal Rimaslo HD, rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos, a primeira batalha é a batalha do Dudu vs Jailuk, rapaziada, então bora lá assistir. Rimaslo HD, rapaziada, bora lá assistir. Na verdade Leia Jalook tá quebando porque é vim do Planeta X Mano, você me pega tá levada Mano agora que eu vou te dizer Você disse que minha faca tá molada E certamente eu vou filha é você Sem esse papo mano sabe que agora cê é uma função Cê vem do Planeta X, o hype já tá morto Sabe que o Nudu no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco eu vou chorar igual o Lio Pump Se eu piquei na culpa mano eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de cauda pop Pra ver se passou tal quilos buraco Ah, nada mano, percebeu como é que eu faço Eles em freestyle aqui vão jogando Eles em freestyle é louco Jalook vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde de matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parqueu É só Astor Lord Eu não pedi pra falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou Morda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecer me dar o peso disso Mano, sabe que eu vou te falar e você pede referência Aqui uma referência é você Por isso você nunca vai se tornar Todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala Astor Lord, eu falo sujeirá Só basta isso mesmo quando tu sai correndo Vai, voa, 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 Muito obrigado e caralho com essa atenção e nós vamos votar e quem terminou foi o MC Dudu. Quem acha que deu o MC Dudu, ele é merecedor do primeiro round e faz barulho. Diferentemente quem acha que deu Jayalook, o primeiro round e faz barulho. Agora vamos votar do jurado, 1, 2, 3. Jayalook 1 a 0 e tudo que vai... Volta! Menos a mina que cê deu mole, vacilão. Vota a mão pra cima aí, caralho! Quero ver eu matar ele! 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 Ok, ok. Puxa cara então eu tive de matar, eu sei, eu sei. Jayalook você se extravistar, mas não, não é. Tô pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de flow Jayalook eu vou ter que te dar. Eu não me disse aqui nem tecalada, jogo no meio do nada separado, até parece um deserto. Tô de desert eagle, então não marca na esquina mano, porque o sininho aqui é bem direto. Aqui é só papo reto, pau pau pau! Olha aqui se tiro, mano, e eu não me retiro, se os meninos tem cabelo cateado desde cedo. O picô é crespo, mas o blanque é liso. Opa! 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 Ordea Whee Sof Mata Whee fair Tipo no deserto, mano, percebeu o que é pau, pau, pau na facara, você muito trato. Minha bitch é a b throat E ela veio do sahara notedista é'mando todos os fãs. Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. esta batalha, aí veio do sahara Mena CJJIP eu deixo ela molhada. Vamos lá ter que desaparecer, mano. Agora você precisa ver que não é das pem das monta. É que os moleque é livre Eu tô me dançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe? Dizem, maram Realiz o que agora é de você O pessoal e você é muito fraco Você que não sabe se envolver Gente não, veio do seu cara, você não importa Mara, mano, essa é muito bem Sabe que o diabo que tá foda Porque toda vez que pega ela, deixa ela ser Parecendo que ela tá em casa Por isso que ela sente a vontade Porque essa cara tá falando pra caralho Mas ela dá R10, pois, não é verdade Mara, mano, é verdade Mara, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no madrinho Tô me dançando com a minha cama É a minha vida de madeira Mara, eu tô te matando na base Nesse pinte trato toda fraca Ela se amarra no baguinho, no neguinho Que faz tempo e ou no cara que tem dread Mas na verdade você é o instrumento dela Pela bota a foto na net e ela se amarra no jucardere Mara, eu tô me dançando com a minha cara Para essa viagem Que eu te manda a foto porque você só te paro O espírito santo ela não pega Porque eu não tenho grana nem pra tua passagem Ah, mano, sabe quando eu te bato Na batalha aquela que eu vou te dizer Suca a deritada do dinheiro J-Luke e ele dá prazer Você sabe como eu tô construindo Você não encaixa nessa base J-X tá te diminuindo Eu sou o J-Luke, eu tenho três beats A mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho No seu quarto, sem dinheiro No seu gosto, eu nem o gosto foi usado Ah, eu tô te matando Eu tô te matando, eu tô te matando E a minha vida que é a minha vida de verdade Eu tô te matando, eu tô te matando Eu tô te matando, eu tô te matando Mas eu tenho um viagem pra fora da cidade Mas eu não me faço com isso Mano, percebeu que aqui você é de molho Uh, é que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de canceiro Ah, eu tô te matando, eu tô te matando A mulher ali que eu vou te falar J-Luke e ele vai dar uma Me chama essa Diabe do Japão Que porra de suca dela A mina se amarra de comer postão O episódio de cara Percebeu que J-Luke é raiz Te matou na bola na batalha Depois eu dei um rola de peixe Fiz, 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 fiz Mano, J-Luke e bate Fiz, 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 fiz Na batalha é só com o mate Meu amigo Fou que sou chique, tô mineiro Eu não me falho Sem essa de Pins, pins, pins Minha mina que te pino Ela prefere óleo Eu não me falo Eu tô me falando Eu tô me falando Eu tô me falando Sem essa de Abu Dhabi Mano, que eu não perca a vez Eu tô viagindo lá pra torre de Abu Dhabi Mas tem uns amigos gringos Que preferem Fou que estandês Eu não tenho essa mano Eu sigo queimando Enquanto esses M's estão comburando Sem morando e queimando Tô com aracelerando O J-Luke não descende o tempo Eu tô me falando Repara que só pão Que só vira Eu não prefiro O chugadeiro Porque tem seu map style Pobre Mas porque o J-Luke Além de mentalidade Ele prefera Tá difuso Porque o Swank é pobre Mano, sabe que eu te mato Percebi, meu mano Que você é fraco na moral Você é mina, mano Ela gosta da minha grana Ela gosta do biscoito Com carinha de animal Vai levar essa coisa que eu fiz Vai perceber que o gente bate Vai levar dessa você mais pena Só levar dessa de sal Ela é creme crack Sem sal O creme crack é o melhor O seu drama do se amar É que é uma fã E a ladeira Ela gosta doze Que eu pra comer Batata frita na minha casa Ei, eu não vou ver Mas vem com isso aqui Se você quer falar Com esses papos É por seu Porque o J-Luke é muito fraco Ele não tem a mentalidade Pra levar a mina Pro ponto certo Mas mano Sabe como o dia Eu tô chegando Nessa pele Quando eu tô improvisando Eu tô te matando Aqui, aqui no Flow de Trap Ai, tudo Sua batata tá assando O que já não tá Né, amigo Na verdade você quer falar O que? Se é batata Pra não entender No que você tá Passando Eu tô levando Isso de brincadeira J-Luke era só uma batalha Mas eu vou botar Essa carta na mesa Minha batata está assando Que era uma com a gente E o J-Luke de sobremesa Ela não goste de mal de uma maneira Ela prefere quando eu chego Tipo Slime igual do Bais Eu tô te matando O filho do santo Mas já que você quer Eu trago o mano O que você quiser Pra você tá batalhando No espírito santo Se você for lá na Bahia Te dou até o acarajé A segunda batalha é a batalha Do Dudu vs CH Rapaziada Então bora lá assistir essa batalha Ok Fala no QG Pra ficar bonito Pra própria festa Tem mais brecha na sua rima Ou na sua testa Tá difícil Que cuzão Se eu fosse piloto Eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca Mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipa Mas sabe Que tudo só rabisca Enquanto esse cara Quer levantar na água E dar nó na linha Você me dá um caminhão pipa Isso é hilário Caminhão pipa Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui Gordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi Corte do menor T Reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou Ele copiou Então Essa é bem difícil Para o Alço MC Falso Terceira batalha Batalha do Dudu Versus 90 Rapaziada Essa batalha é muito boa Então bora lá assistir Então vem pro fute E só desfrute Se não tem nada a falar Amigo me escute Entra pro luto Tudo em campo Tipo o FIFAR E cê tá sem arma Eu peguei todo o seu lute Levanta o peito E cê Faca na bobeira Tudo Faca nesse campo Mano eu fiquei minha bandeira Por isso que cê Mudou na rua É tipo a NASA Antes de você chegar Tem minha bandeira Na rua Não é na rua Tipo no Strava e Trela Mas sabe que esse cara Aqui não é meu aliado Não entra em campo Se meu time tá em campo Pois o Dudu não é bombinha O jogo tá estralado Todo destrelado Tá mudando mano Sabe que seu pega em campo Sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato Sabe que não é prático De volta no Prato É tipo rumo ao estrelado Só fazendo gol Tô mudando o flow Tá comprando o show Cê não reparou Que só apanhou Joga pro segundo Pro terceiro Primeiro Ou tanto faz Vem pro fute É igual Gabigol O Dibis não é capaz Depois de possuir Depois de destrouxar Eu digo para ti Não tem como enfrentar Porque eu sou MC E de MC Cê vai pagar Mas não É isso que cê faz Por isso que me ganha Dá capaz Cê tenta fazer alguma coisa Mano Porque hoje é seu fim Ser contente Um dia Chega próximo de mim Mas não Só isso no compromisso Noventa nunca mostra No serviço Vai Manoel Falta Solta Vai 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 Eu não deixava 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 Com possessão No frio Eu sou espectro Cê não me mapa Tô no Fifair Eles é espectador Então Manoel Fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo Eu não sei o que é um hospital Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora eu vou seguir Com o Gama O VK já avisou Eu faço isso aqui e rendei Imagina então Quando eu vou vender minha alma Ei Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor E técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Quarta e última batalha Dudu vs M Deus Então bora lá assistir Essa batalha rapaziada Tamo junto É nóis Ei 45 Nera pra eu tá aqui Rimou nos 90 Vê se aguenta Pra contar história Não tem MC Que escutou os 90 segundos E perdeu Chamou escolta Porque se rimar comigo Aqui não tem bar de volta Domino todas as suas áreas Com calma Pensa um pouco amigo Pois acho que na rima Você tá louco E abrigo Você precisa Pois você corre perigo Não importa onde mano Eu me mantenho Firmo e sigo Então É difícil Tão responder Quando alguém faz Um freestyle Tão ruim Igual você Sem desconex E sem nex Tô temendo a morte Não suporto Freestyle Batalha Força Suporte Então Freestyle É muito mais que isso Você pensa Que a parada É mais sinistra Mano Você só ostenta Eu não fico a ver navios Mano Aprende Eu sou um navio pesqueiro Você é o meme E eu achei Você na minha frente Uou Tem um ano Onde ele é Ataque MC Dudu Geral Geral Mão pra cima Vem Mata esse cara no Trump 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 Lá no Trump Você falou que a partida é solo Quando o barulho é campanha Faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende Então pode crer Você tá com o turno Eu contorno A situação pisa em cima De você Não Policiais É melhor não escutar a voz dos demais Pelos emes que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima E não foram capaz Então Seja mais eficaz Como a rima assim Dudu desmaiar é igual o gás Mas é igual da cozinha Que cê deixa aberto Aqui é igual do Hitler Então mano fica bem esperto Tijão Botando nêmesis no chão Mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca citei clone Mas adianta Pois seu bagulho é caguinho Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego Perdeu o seu campo de visão Mas meu campo de visão É muito bem mais aberto Pois Quando eu abro em campo de visão Brincando contra os nesses cegos Mas não me chamaram de Bebeto Obrigado a todos Pelo apoio e pelo Karen Se inscrevam no canal Ativem o sininho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E o meu Sulo HD Que tamo junto É nóis Falou